O mercado imobiliário continua em alta, tanto para a compra quanto para a locação. E a maioria dos negócios imobiliários é fechado por meio de financiamento. Os juros estão atrativos, mas é preciso cautela na hora de contratar um financiamento e aproveitar as oportunidades do setor. Mesmo com a pandemia, a compra e venda de imóveis se manteve aquecida em 2020. O crescimento médio do setor em Mato Grosso é de 30%. A causa disso, eu diria que a grande parte é a questão da queda de taxa de juros, um cenário favorável econômico do Estado. A pandemia também fez com que alguns tipos de imóveis fossem mais buscados, em função das pessoas terem ficado reclusos em casa. Então as pessoas buscaram melhor qualidade de vida nos imóveis. Isso motivou também uma busca por troca de imóveis também. O mesmo acontece com a locação. Em alguns segmentos, como o dos condomínios horizontais, tem até fila de espera. A gente está com uma demanda muito forte na locação. Alguns tipos de imóveis a gente não está tendo. Casos residenciais em condomínios estão bem escassos. Como escolher um imóvel? O mercado imobiliário Mato Grosso é altamente especializado. E cada vez mais os lançamentos das construtoras atendem as mais variadas exigências do consumidor, que busca um bem que é para a vida toda. A verticalização costuma trazer excelentes localizações para as pessoas. Isso continua forte ainda. As pessoas continuam podendo morar bem localizadas. Ao passo que quando a pessoa parte para uma casa residencial, ou ela vai para uma casa de bairro, ou ela tem que buscar um condomínio que às vezes não está centralizado, não é possível ser centralizado. Mas de fato houve uma demanda maior por condomínios horizontais, em que a pessoa tem uma possibilidade de ter um espaço comum mais flexível de utilização. A maior parte dos recursos disponibilizados para o sistema financeiro da habitação vem da poupança. Com isso, os bancos cobram juros mais baixos, que estão na média de 3,5% a 4% ao ano. Mas qual é a melhor linha de crédito? Para que você não tenha dor de cabeça e um aperto ainda maior, dá para frente ou até no final do contrato, que é sempre de longo prazo. Fica a dica aí para você. Independente da condição, independente do plano, não faça a parcela mais alta possível que você consegue pagar, porque você fica muito na margem. Qualquer coisa, você já vai ficar inadimplente. Então, não vá fazer o máximo que você consegue de financiamento. E segundo, poupe. Eu tenho uma simulação onde a pessoa que financia em 30 anos, a um juros de aproximadamente 8,5%, foi minha simulação, ela pagaria 3 vezes mais praticamente do que ela comprou imóvel. Se ela conseguir fazer uma poupança anual em 15 anos, pagando uma poupança proporcional a 3, 4 parcelas do que ela já paga anual, ela encurta isso pela metade. E olha, tem mais uma dica de ouro. Não pegar nenhum financiamento atralado à inflação. Lembramos que quem controla a inflação não somos eu, não somos você, nem o governo. É o mercado, é o que nós não conseguimos regular. Então, se a inflação sobe 10, 12% ao ano, imagina você ter que pagar um juro de 3% ao ano e assumir ainda mais 10, 15% ao ano de correção. Então, se a inflação sobe 10, 15% ao ano de correção, e aí Obrigado.